Fala galera do canal, hoje inaugurando um novo quadro, inaugurando um novo ciclo Chamado Hulk Responde, a galera que sempre quis esse contato direto, tete a tete Vamos falar sobre tudo, eu criei esse quadro pra falar sobre vida, intimidade, sexo, política, futebol O que for, polêmica, novela, a gente tá na área pra isso E hoje eu separei algumas perguntas que eu tenho certeza que vocês aí vão se amarrar Roda a vinheta aí, Vili, que hoje tem papo pra rolar Primeira pergunta do nosso canal hoje, vamos lá, eu selecionei aqui a pergunta do Bruno Ramos.m Bruno Ramos.m Seguinte, Bruno, qual é o melhor método pra fazer perder a barriga na parte de baixo? Tô lendo aqui como ele escreveu, pra perder a barriga na parte de baixo, inferior que ele quis dizer na verdade Bom, cara, método, método, método não existe, existe sim a sua rotina, a sua frequência de exercícios cardiovasculares Se você não fizer exercício cardiovascular, se você não fizer a sua esteira todos os dias Ou dia sim, dia não, ou pelo menos três vezes na semana Você nunca vai perder essa barriguinha de baixo na região do abdômen Por quê? Porque é o exercício cardiovascular que faz você derreter isso Como você vai acelerar o seu metabolismo? Como você vai ter um déficit calórico sem queimar calorias? Sem fazer exercício cardiovascular? Impossível, só dieta e abdominal não vai resolver Então, grande segredo, que não é segredo, é exercício cardiovascular todo santo dia, se você puder fazer Vamos lá, seguinte, pergunta do Márcio Salvino Vou colocar como tá escrito aqui, Márcio Salvino da Bom dia, monstro, consigo manter um shape treinando em casa? Vamos lá, se você tem uma barra pequena, uma barra grande e alguns quilos de peso, você consegue fazer tudo É óbvio que existem alguns exercícios que são exercícios variacionais que você vai buscar uma amplitude maior na academia Então você não vai conseguir fazer isso em casa Mas é óbvio que se você tiver uma barra grande, uma barra pequena e alguns quilos de peso, você consegue fazer um monte de exercícios Consegue diversificar, como por exemplo, você vai treinar bíceps Você consegue fazer rosca direta, rosca alternada, você consegue fazer um 21 Você consegue fazer variações dentro do seu exercício com uma barra só pequena e uma barra grande Isso tudo vai depender da sua imaginação? Lógico que com uma consciência dentro do seu treinamento É óbvio que você não vai pegar uma barra com alguns pesos e inventar coisas que vão te trazer lesões Mas consegue? Consegue Consegue, consigo ficar monstro? Monstro já é outro papo Você precisa de alguns exercícios mais específicos Vamos à droga, desgraça! Pergunta da Oliveira.cris1939 Já treino há alguns anos e agora resolvi fazer um bulking Diminua a intensidade do cardio? Vamos lá Existe alguma ligação em você fazer bulking e fazer pré-contes E essa intensidade de cardio? Na minha opinião, existe Porque quando você faz um pré-contes Você precisa de um trabalho de termogênese maior E você vai atingir isso aonde? No exercício cardiovascular Mas a pergunta dela é Se ela consegue no bulking Se ela, na verdade, no bulking Ela pode diminuir ou aumentar a frequência de cardio dela Você pode manter a sua frequência de cardio Você pode fazer todos os dias 40 minutos de cardio Que você não vai perder massa muscular O grande segredo da musculação é você ter esse feeling É você ter esse entendimento As pessoas têm uma ideia muito errada e muito deturpada em relação ao exercício de esteira O cardiovascular Elas acham que elas vão perder massa muscular Não! Você não vai perder massa muscular Se você souber dosar isso Você vai perder adiposidade, tecido adiposo, gordura Vai perder retenção de líquido Um monte de coisa... Acelerar o seu metabolismo Um monte de coisas que vão favorecer a evolução do seu físico Cardio nunca é demais Então faça ele em bulking ou em pré-contes Não vai interferir no seu ganho de massa muscular Vamos lá, pergunta do Wagner Herculano de Andrade Uma pergunta que a galera gosta muito de saber sobre o assunto Que é sobre erogênico, sobre anabolizante Vamos lá, ele tá falando o seguinte aqui Bruno, eu tenho 46 anos de idade Há 19 anos sem ciclar E tô voltando aos treinos Tem um ano mais ou menos que eu voltei aos treinos Intensos os treinos Ele toma um dura a cada 15 dias Ele queria a minha opinião em relação a isso Vamos lá O que é o duratestone? O duratestone são 4 sais de testosterona Pra que ele foi criado? Ele existe... O duratestone tem sua função específica Assim como na sua bula Vem especificando as suas funções Pra que ele foi criado? Por que ele foi criado? Bom, eu costumo falar nas minhas palestras Que todo homem, depois dos 40 anos de idade Necessariamente precisa fazer reposição hormonal Ele precisa pelo menos aí De um duratestone aí A cada 15 dias, como ele colocou aí Por quê? Melhora da libido, melhora da força Não vai te matar um duratestone a cada 15 dias Pelo contrário, é vida pro homem E então tirem essa ideia da cabeça De que anabolizante mata Anabolizante mata se você for inconsequente Se você for cabeça de vento Se você for um cara imediatista Mas se você for um cara consciente Pelo que eu tô vendo aqui Ele tomando um duratestone a cada 15 dias É um cara bem consciente Então vai manter a relação de texto dele ali No nível legal Não vai diminuir a libido Até mesmo em casos de depressão Tem gente que sofre de depressão Pela falta de testosterona Então muitas das pessoas procuram soluções Em cima dos seus problemas com psiquiatras E eles não conseguem resolver Por ser um problema hormonal Então olha só onde tá o preconceito na cabeça da galera Ah, anabolizante vai matar Onde na verdade ele pode salvar Então tire essa ideia errada da cabeça Na minha opinião, tá show de bola Com 46 anos de idade Tomando um duratestone a cada 15 dias Você consegue botar um shapezinho legal Lógico que não vai ficar monstruoso Mas consegue botar um shape muito estético Tudo vai depender da sua dieta Da sua rotina de dieta Exercícios cardiovasculares E outras coisas que demandam Pra que você tenha um físico legal Tranquilo? Pergunta aí do Rodrigo FVG2021 A gente tem que ler com muito cuidado Esses links aí Essas perguntas Que a galera tá acostumando a trollar a gente aí Meus amigos foram pegos essa semana Com uma sacanagem Que não é brincadeira não Vamos lá, Bruno É o seguinte Antes tava melhor Só manter as fibras E crescer mais um pouco Agora você tá inchado Bom, meu velho Vamos lá Existem duas fases Na preparação de um atleta Que é o bulking e o pré-contest Se você conhece algum atleta Em bulking Fibrado até a orelha Me apresente Porque eu ainda não conhecia até hoje Nem Big Ham Nem Ronnie Coleman E ninguém Chegando no seu bulking No seu off-season Fibrado Então existe Essa fase de preparação Pra que você Mesmo que você não suba no palco Mas que você faça um Um off-season Que é um período de ganho de peso Ganho de massa muscular Não confunda somente com peso Massa muscular Adquirida nesse período Pra um período de pré-conteste Que é você Tirar tudo do seu corpo E preservar a massa muscular Aí sim você começa a ver fibras Você começa a ver Definição no seu corpo Então, meu irmão Não queira Cobrar fibra Em off-season Não existe Ou então É um extraterrestre É alguém que vem pra ganhar Todos os misterolímpios É uma genética De outro mundo Vamos lá Pergunta do Frade Felipe Pinho Salve, Brunão Quando você começou No mundo da musculação Você pesava quantos quilos E se eu sou endomorfo? Beleza Vamos lá Endomorfo é o gordinho Então se eu tô gordinho agora É porque eu tô em off-season Não, eu sou mesomorfo Existem três tipos de biotipo Que é o endomorfo O ectomorfo O mesomorfo E o endomorfo Que nada mais é Do que o ectomorfo O magrinho O mesomorfo O caracalho no meio E o endomorfo O gordinho Essa é a pergunta dele Bruno, você é gordinho? Não Não sou endomorfo Eu sou mesomorfo E quando eu iniciei na musculação Eu pesava 75 quilos E na minha primeira competição Eu pesei 88 quilos Onde eu fui campeão overall Hoje eu tô pesando 116 quilos É uma mudança muito significativa De quando eu comecei pra hoje Mas isso é a musculação Isso é o bodybuilding Então assim Se você quer entrar nesse esporte Se prepare Porque a cada ano É massa muscular É mais comida É mais coisa que entra na sua preparação Consequentemente mais peso Então é um esporte Que você inicia de um jeito E não termina Você vive a vida inteira Em progressão Tranquilo? Vamos lá Outra pergunta Pergunta do Martius Underline Alves Bruno, você já foi Ou também é policial civil? Eu já fui policial civil Exonerei Pedi exoneração Pra viver do esporte Criei o meu centro de treinamento Hoje eu vivo De palestra Vivo da minha profissão Educação física Além de ser atleta Bodybuilding É o que eu amo É o que eu escolhi Pra minha vida Pra fazer Ah Bruno Por que você largou a polícia? Porque não é o que eu amo É o que eu costumo falar Pra você ter sucesso na sua vida Concilie amor e prazer Tá? Eu tinha prazer Em estar na polícia Mas eu não tinha amor Eu tenho amor E prazer na musculação Eu amo a musculação E tenho prazer em treinar Então tudo que você faz na sua vida Procure conciliar Amor e prazer E muita dedicação Se você tem amor Prazer e dedicação Pronto É um prato cheio pro sucesso Você já tá há quantos anos Na musculação? Então eu tô com 41 Eu tô desde os 19 anos Há 22 anos É isso? É? 22 anos 19 Vamos tá Até menos 18 anos 23 anos mais ou menos Tem 23 anos mais ou menos Que eu tô na musculação Então é tempo Pra caramba E pra mim parece Eu comecei ontem É quando a gente É igual quando a gente conhece A nossa namoradinha ali Logo de cara Aquela paixão Aquela coisa E quando você ama E é amor de verdade Permanece com toda a vida Você olha pra aquela mulher E fala Caramba Nossa Parece que como se fosse antigamente Né? A mesma Mesmo corpo Mesmo cheiro Isso é amor Como a gente entra aqui Há 19, 20 anos atrás E entra do mesmo jeito Com a mesma paixão E o mesmo amor pelo esporte Outra pergunta Ligada a erogênica A galera adora Então vamos matar as dúvidas aí Pergunta do Flex Santos Underline natural Tá? Ele pergunta se Janaboy é comprimido Olha só Natural Ainda pergunta se Janaboy é comprimido Faz mal E prejudica Ele tá perguntando Se o Janaboy Comprimido faz mal E prejudica Né? E ele pratica a musculação Há nove anos Se ele pode tomar Sem medo Vamos lá Velho O Janaboy é uma droga Extremamente Hepatotóxica Né? Que O que quer dizer isso? Ela é tóxica Ao fígado Ao seu sistema Hepático Então cara Tudo que for oral Né? Tudo que você tiver Que consumir de forma oral Olhe já com O olhar meio torto Tá? Porque ele vai agredir A sua função hepática A maioria das drogas Que são orais Elas são bem hepatotóxicas Eu Pelo menos Com o Janaboy É a única droga Que me faz mal Me dá dor de cabeça Enjoo Ela me dá colateral No dia Então é o que eu falo Pra todo mundo Não existe um protocolo Pra todo mundo Às vezes aquele medicamento Não faz bem Olha que eu já usei todas Praticamente todas as drogas Já fiz experimento De quase todas as drogas Assim é o atleta Não adianta a gente esconder Então a gente fala Com a nossa vivência E quando eu trago A vivência pra você Eu quero que você não tenha Colaterais Eu quero que você não erre Com o que eu errei No passado E o Janaboy Por ser uma droga Extremamente hepatotóxica Ela me faz muito mal Então por exemplo Existem pessoas Que tem alergia A determinados medicamentos Por exemplo Diclofenaco Eu não posso tomar Diclofenaco Mas o Vini Por exemplo Pode tomar Sim Então eu tenho alergia Ao diclofenaco Então se eu tomar Diclofenaco Eu tenho convulsão Crise convulsiva Então olha só Às vezes um remédio Tão simples Pode trazer Um colateral tão grande Então não existe Protocolo pra erogênio Existe sim A individualidade biológica A maneira como A pessoa responde Aquilo ali E é óbvio E é óbvio Que ela vai ter Que fazer o uso Pra saber Vai ter não Isso não é uma indicação Se ela fizer o uso Ela vai saber Se aquele medicamento Faz mal ou não A ela naquele dia Mas em relação A sua pergunta Sobre o Janaboy Evite Evite Porque é uma droga Extremamente hepatotóxica E vai te fazer Vai te trazer Algum colateral Provavelmente No futuro bem próximo Vamos lá Vamos pra última pergunta Hoje De hoje Pergunta do Fernando Begatron Brunão É o seguinte Qual é a chance De um atleta Aqui de Belém Eu Ele falando Aqui no colocou Entre aspas E treinar Aí no seu tempo Na Pump House Que Deus abençoe você E sua família Vamos lá Eu tô com um projeto Muito legal Que a gente vai soltar Num canal Onde a gente vai Buscar você Na sua casa Olha só Imagina Eu vou estar Na minha rede social Vou estar olhando As pessoas que me acompanham Aquele cara que realmente É um seguidor fiel E vou fazer isso Pelo menos uma vez no mês A gente vai buscar O cara na casa dele Eu vou captar Todas as informações Pra onde ele mora O que ele faz Onde ele treina O horário que ele treina Se eu não te achar Na tua casa Eu vou na academia E assim a gente vai fazer Então eu vou te trazer Pra cá Pra você passar um dia Ou um final de semana Comigo Isso aí a gente vai estar Bolando essa estratégia Aí pra esse nosso quadro Então fica ligado Que você aí de Belém Pode sim ser chamado Aqui pro CT Não só de Belém Mas pra qualquer canto do mundo E apoia o construir Pra onde for Você pode ser chamado Eu vou pegar um avião Eu vou direto aí Buscar você na sua casa Se for no Rio de Janeiro Melhor Mais economia pra gente Mas se tiver que ser Em outro lugar do mundo Do Brasil A gente vai atrás Então isso é uma das coisas Que eu quero colocar no canal E vou colocar no canal Ainda esse ano Fiquem ligados Que vocês vão ver Como vai ser legal esse quadro Finalizando o nosso primeiro De muitos quadros Que vão vir O de Hulk Responde Eu peguei aqui Algumas respostas Algumas perguntas Das pessoas no meu direct Então eu quero que você Faça isso aí Na sua casa Entra no meu Instagram Aqui ó Arroba Bruno Moraes Anderlane Oficial Deixa a sua pergunta Que a sua pergunta Pode ser a próxima A ser respondida aqui Quem sabe também Eu possa vir Através da sua pergunta E te convidar Para me treinar Aqui no meu CV Imagina só Eu indo aí Na sua casa Te buscando Olha só Pode acontecer Um grande abraço Tamo junto E até a próxima Tchau 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 Tchau